Quando a bola chega lá, o coração fica na água Essa bola vai rolar, o mundo é um tapete verde Quando a bola chega lá, o coração fica na água Essa bola vai rolar, o mundo é um tapete verde Quando a bola chega lá, o coração fica na água Essa bola vai rolar, o mundo é um tapete verde Quando a bola chega lá, o coração fica na água Na rede, na rede, na rede Olá, olá! 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 Olá!